E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Estou de volta aqui ao Minecraft para Windows 10, galera. Minecraft Windows 10 Edition e estamos de volta. Estou numa casinha nova, totalmente nova, galera. Tive que refazer a casa, tá? Porque perdi o save game, como todos já estão cansados de saber, né? Então não vou nem entrar em questão. Tive que refazer e acabou. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora o que eu fiz, beleza? Bom, essa é a minha nova casinha, que é a sala, né? Porta de entrada aqui, ó. Olha que chique que ficou, muito linda, né? Tem os detalhes aqui, que eu usei crafting tables pra fazer uns detalhezinhos. E aqui é a minha salinha, tá? Essa porta aqui é um quarto, tá? Esse é um quartinho, alguns baús, tals. Aqui tem uma sala para estoque, tá? Aqui é o meu estoque. Vão ser os meus baús aqui, tal. Fiz aqui um esqueminha maluco aqui com as fornalhas, tal. Aqui pra enfeitar, tipo, como se eu tivesse colocado uns baús em cima dessa madeira aqui, pá. Aqui temos uma porta dos fundos, ó. Que dá pra floresta. Temos uma florestinha boa aqui, tem um buraco aqui. Mas não vai dar em lugar nenhum, não. Não é nenhuma caverna, nem nada, tá? Ó, ficou muito da hora. Modéstia à parte. Eu gostei. Eu gostei bastante. E olha aqui, eu não sou, assim, construtor, hein? Mas eu acho que ficou muito bonitinho, não ficou não? Digam aí nos comentários o que vocês acharam da casinha, tá? E eu construí aqui em frente a uma vila, galera. Achei, olha que vila legal. Eu tô pensando em fazer aqui uma ponte, tá? Pra ligar isso aqui. Isso aqui é da vila, tá, gente? Não fui eu que coloquei, não, tá? Vou fazer uma ponte pra ligar a minha casa até aqui a vila, tá? O bom é que temos aqui muitas coisinhas aqui. Ó, umas casinhas doidas aqui, tals. Temos muitas plantações. Eu até vou pegar aqui um pouquinho pra mim, pra eu poder fazer aqui uns pãozinhos. Mas eu sou boazinha, tá? Sou boazinha, porque eu replanto. Até porque eu também tô usando, então eu vou colaborar com os meus amiguinhos, os villagers. Então, eu vou colher e vou replantar, certo? Porque assim eu vou estar sempre por aqui, tá? Usufruindo aqui das plantações desses meus camaradinhas. Então, eles estão aqui em algum lugar, eu acho. Se é que já não fugiram. Porque se fugiram também eu vou dominar geral. Eu não sei onde eles estão, não. Será que despawnaram? Eita! Ó, eles estavam aqui até agora há pouco. Só falta eles terem despawnado. Aqui tá aberto. Não tem ninguém. Nada. Ih, acho que eles fugiram, cara. Deixaram a vila. É ruim. Tu começa a mexer com a vila dos villagers, do nada eles somem. Eu espero que eles spawneem novamente. Porque tinha bastante aqui agora há pouco. Foi só eu dormir que eles sumiram. Ah, que triste, cara. Muito triste isso. Bom, galera, é o seguinte. Como eu reinstalei meu Windows 10, tá? Eu achei que a qualidade da gravação, que eu fiz alguns testes aí. A qualidade da gravação do Minecraft Windows 10. Não ficou lá essas coisas. Então, eu peço desculpas aí já de antemão. Olha quanto, caramba. Eu peço desculpas aí pra vocês, caso vocês percebam que tá assim meio que tremidinho quando eu ando. Mas, infelizmente, eu ainda não sei como resolver isso, tá, galera? Eu instalei os drivers da placa de vídeo, do monitor e tudo mais, tal. Mas não ficou assim tão fluido. Eu não achei que ficou fluido. Quem sabe eu consiga resolver isso em edição, né? Não sei. Mas se vocês notarem alguma coisa diferente, já sabem. Alguma coisa aconteceu. Algum bug, sei lá. Mas se eu conseguir achar uma solução, aí eu vou consertar com certeza, tá? Bom, então chega de roubar coisa deles aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui outra coisinha que eu tô fazendo. Onde o meu bote já tá ali. Eu ainda não tenho cachorrinho, porque eu sempre gosto de ter um animalzinho pra fazer companhia nas gameplays. Eu acho bem interessante. E aqui, nesse lugar, nós temos vários animais, tá? Tem vários cachorrinhos. Eu achei um monte deles por aqui, mas agora, no momento, eles não estão. É sempre assim. Outra hora, tava aqui cheio de cachorrinho. Agora não tem mais ninguém. Que bodega. Mas eles aparecem. Daqui a pouco eles aparecem. Tem um monte de voquinha, tem... Tem ovelhinhas aqui. Mas não tem cachorro agora. Mas tudo bem. Assim que eu conseguir o cachorrinho, eu vou... Opa, deixa eu pegar o ovinho. Dá o ovinho pra mim. Eu vou... Eu vou tentar domar, tá? Mas eu preciso achar... Ah, é aqui, ó. Não falei que tinha? Ó. Tem um aqui. Só que eu preciso de ossos e eu não tenho ainda... Não achei nenhum esqueleto por aqui. Nem nada. Vamos fazer aqui um pãozinho. Aqui. Ó, já tem uns pãozinhos aqui pra gente comer. Sobrou dois triguinhos. Eu tô colocando tudo aqui dentro. Já andei cavucando aí umas minas aí, ó. Quer ver? Deixa eu... Mostrar pra vocês aqui. Ó, lá embaixo. Não sei se dá pra vocês verem. É a minha mina. Eu não vou mostrar pra vocês agora a mina, tá? Mas, ó. Tá vendo a bordinha de entrada lá? Tá ali. É lá que eu tô pegando pedra e tentando achar diamantes. Pra gente ter de volta o que a gente perdeu do outro save, né? Pra gente poder continuar nossas aventuras. No mais, eu fiz essa torre aqui também. Que é tipo uma torre de vigia. Tá? E ela é assim. Ela tem essas fle... Essas... Como é que se diz? Essas flechas aqui. Flechas não. Oh, meu Deus do céu. E ela tem essas tochas aqui que é pra ficar bem iluminada à noite. Então, a gente vai subindo aqui. Ó, que massa. É bem alta. Aqui. Dá pra ver muita coisa lá embaixo, ó. Que maravilha. A minha ideia é que ela fique bem iluminada à noite. Pra que eu possa me localizar também. Porque, por enquanto, aqui nesse Minecraft não tem como ver coordenadas. Essas coisas. Não tem nada. Não dá. Então, olha só. Tem... Lava lá embaixo. Tem mais cachorrinho ali, ó. Tem um cachorrinho bem ali. Que legal. Então, não dá pra me localizar. Eu tenho medo de sair daqui e perder as minhas coisas, né? Me perder. Novamente. Né? Mas, é isso aí. Então, é isso que eu tô fazendo aqui. Pra retomar aqui a nossa série. Que tá tão bacana. Que eu vejo que vocês estão curtindo. Vocês estão dando like, compartilhando. Tá tendo bastante visualizações. Isso quer dizer que é um... É algo que vocês estão curtindo, né? Então... É isso. O vídeo de hoje foi apenas pra atualizar vocês. Pra retomar aqui as nossas gameplays. Tá? E como vocês viram aí... Eu estou com uma skin de Halloween. Porque estamos em outubro. E... Digam aí nos comentários o que vocês acham. Essa skin aqui, eu acho que foi feita ano passado. Eu usei no ano passado. E começou a chover. Mas é bem bacana. Então, agora em outubro, nós vamos tentar aí... Postar vários vídeos com tema de Halloween. Tá, galera? Então, vocês vão ver muita coisa assim de Minecraft com Halloween. The Sims. E outros jogos aí que também tem uma temática de... De terror. De suspense. De medo. Tá bom? Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E também compartilhar o vídeo nas redes sociais. Ok? Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.